Um dos pilares fundamentais de qualquer aplicação web, no caso concreto PHP e com acesso a bases de dados na SQL é constantemente estarmos a comunicar com essa base de dados, para ler ou para inserir, atualizar ou eliminar informação. Neste vídeo eu vou-vos mostrar, ou melhor, vou-vos apresentar a minha classe para gestão de bases de dados. É uma classe que eu já tenho feita, que vai estar incluída neste projeto e, como é óbvio, vocês vão poder utilizar os vossos projetos à vossa vontade. Não tem aqui direitos de autor. Vamos então ver como é que é esta classe de gestão de bases de dados. Este vídeo vai ser, se calhar, um pouco mais chinês do que português, porque eu vou falar aqui sobre uma das componentes fundamentais da nossa aplicação, que é a tal classe que nós iremos utilizar e, eventualmente, até melhorar ao longo do desenvolvimento deste projeto e que servirá para comunicar com a base de dados. É uma classe que eu fiz, uma classe em PHP, como é óbvio, que contém simplesmente três funções, três métodos aqui. Eu vou tentar explicar de uma forma mais ou menos abreviada, porque, de facto, o que vai acontecer é que vocês vão poder utilizar esta classe. Obviamente que tenho toda a minha permissão para poder utilizar, modificar, etc. É apenas código, não há aqui nenhuma propriedade intelectual nisto. E eu vou-vos explicar, em traços muito gerais, como é que ela funciona. Nós vamos ter que fazer aqui algumas alterações para adaptá-la ao nosso projeto, mas vocês vão ver que é muito simples. E vou explicar o que é que cada um dos três métodos faz. E depois, ao longo do resto do curso, nós iremos ficar cada vez mais familiarizados com a forma como ela funciona. E acreditem que é extremamente simples de utilizar. Então, o que é fundamental aqui perceber é o seguinte. Por norma, quando nós criamos uma aplicação de PHP com acesso, obviamente, a bases de dados, uma das principais opções, ou a mais utilizada, é aceder a uma base de dados MySQL. Vocês poderão também encontrar, muitas vezes, uma certa confusão de MySQL e MariaDB. Bom, o MariaDB é um sistema que foi criado pelo mesmo autor do MySQL, a partir do momento em que o sistema MySQL foi adquirido pela Oracle. Segundo consta a história, o autor do sistema MySQL, do sistema de gestão de bases de dados, criou o MySQL original. Entretanto, a Oracle decidiu comprar os direitos de utilização do MySQL e, com algum receio de que a Oracle fosse transformar o MySQL em código proprietário, isto é, para quem quisesse utilizar teriam que pagar um preço qualquer à Oracle, ele decidiu criar um sistema paralelo. E que, na base, agora é muito confundido entre MySQL barra MariaDB. E, portanto, em traços gerais, vocês poderão procurar a história melhor. Eu peço desculpa se não a contei de uma forma extremamente específica, mas para ficarem apenas com esta curiosidade. Ora, o que nós vamos utilizar aqui, nesta circunstância, é o seguinte. Nós vamos utilizar o PHP, como é óbvio, para acelerar a base de dados. No entanto, o PHP, desde a sua origem até este momento, já teve, pelo menos, que eu me recorde, três formas distintas de cumprir com a mesma função. Isto é, para aceder a uma base de dados de MySQL, o PHP teve, inicialmente, um conjunto de funções designadas com o prefixo MySQL. Posteriormente, desenvolveu o MySQL I, que muitas das vezes é designado por MySQL I, e agora, recentemente, não tão recentemente quanto isso, mas a partir da versão 5.5, salvo erro, ou por aí assim, decidiram introduzir algo mais próximo daquilo que é a programação orientada por objetos. É algo que tem a designação de PDO, o que significa PHP Data Objects. Isto é, o objeto de acesso a dados do PHP. Eu tenho aqui a página aberta da documentação, do PHP Data Objects, portanto, o PDO, que é o sistema PDO, conhecido como sistema PDO. Este sistema PDO é muito interessante, porque é a forma mais aproximada que existe de uma programação orientada a objetos, que o PHP não é. PHP não foi criado, inicialmente, dessa forma. Nós não vamos estar aqui a explorar nada disto, porque não temos necessidade de o fazer. Eu vou-vos mostrar como é que a minha classe está feita. Eu já a criei aqui, dentro da pasta INC, portanto, vocês não vão estar aqui a ver código, até porque eu simplesmente copiei e colei. Nós vamos ter que fazer aqui algumas alterações. No vídeo anterior desta série, eu coloquei aqui, então, o fecheiro config.php. E coloquei aqui estes exemplos, apenas para depois poder, no about, fazer aqui este pequeno exercício. Eu vou aqui remover isto tudo. Porquê? Porque nós vamos fazer uma alteração aqui no config. Vamos aqui acrescentar os dados que serão necessários para acelerar a nossa base de dados. Eles ainda irão ficar em branco, depois iremos preencher. Mas eu vou-vos mostrar a minha classe. E a minha classe está dentro do gestor bd.php. Vocês podem dar o nome que quiserem, ok? Mas eu coloquei gestor bd porque é este também o nome da minha classe. Aliás, eu tenho por norma, nas minhas classes, defini-las sempre com o seguinte nome. cl underscore, cl de classe, e depois colocar gestor bd. E este vai ser o objeto que nós iremos sempre criar quando queremos comunicar com a nossa base de dados. O que quer dizer que eu posso ter qualquer coisa do género. gestor é igual a new cl gestor bd. Ele neste momento ainda não aparece assim, porque nós ainda não temos aqui mecanismos de input, de include, perdão, etc, etc. Mas a determinada altura, este tipo de código que nós estamos aqui a escrever vai passar a aparecer no IntelliSense do nosso Visual Studio Code. Vamos então olhar aqui muito rapidamente para a minha classe. E não se assustem. Eu vou aqui fechá-la por completo. Cá está então a classe cl gestor bd, onde eu já tenho aqui implementado a verificação da sessão. Portanto, tudo aquilo que eu coloco no início de cada um dos fecheiros, neste caso concreto aqui, por exemplo, no verificar a sessão do about, para impedir que o utilizador possa aceder diretamente a este fecheiro, como vimos já no vídeo anterior desta playlist, eu já coloquei aqui no topo esse impedimento. Portanto, não permitir que o utilizador chegue aqui a este fecheiro sem passar pelo index. No caso concreto deste fecheiro, uma vez que ele se trata de uma classe, nós nem sequer necessitaríamos disto. Porque se eu agora colocar aqui um comentário nisto tudo e for tentar abrir este fecheiro, não me vai aparecer rigorosamente nada. Reparem, eu vou aqui comentar tudo isto. Ok? E portanto, passamos a ter então o fecheiro que tem depois aqui todas as instruções aqui dentro, que eu já irei explorar convosco de uma forma geral. Mas temos um fecheiro que está, entre aspas, desprotegido desta questão das sessões. O que quer dizer que se eu agora for aqui ao meu browser e colocar... Ok, se calhar é mais fácil irmos por aqui. Não, vamos tentar aqui fazer localhost space it. Ok? Muito bem. Não temos aqui ainda o lar agora a funcionar. Eu peço desculpa porque a máquina foi reiniciada. Normalmente eu, de um vídeo para o outro, guardo o state da máquina. Neste caso eu tinha reiniciado. Ok? Agora sim, está a funcionar. E portanto, se nós agora formos aqui refrescar a nossa máquina, nós já vamos ter então o acesso ao nosso código. Agora reparem o que é que acontece. Se eu colocar aqui inc barra, e agora se eu colocar gestor bd.php, o fecheiro existe, mas uma vez que ele só contém uma classe e portanto não tem nenhum output sem ser dentro dessas classes, ou dessa classe, no código-fonte nós não vamos ter rigorosamente nada. Portanto, esta é uma das circunstâncias em que nós não temos mesmo necessidade de utilizar este mecanismo que aqui está. E por conseguindo, se vocês o quiserem retirar, podem retirar, não há qualquer perigo neste campo. Ok? Eu vou aqui inclusive remover... Ops, fui ali mais para cima. Vamos aqui remover então esta funcionalidade porque ela não está lá fazendo nada. Ora, o que é que a minha classe tem? Eu referi aqui que ela tem três métodos. Um método, ou funções, como lhe queiram chamar. Eu aqui gosto de chamar métodos porque estamos dentro de uma classe. Tem um método para executar uma query. Tem um método para executar uma non-query. Ok? Chinês, atenção. E tem aqui um método muito interessante que permite fazer um reset ao sistema de auto-incremento. Ok? Ora, bom. Dito o chinês todo por completo, o que eu vos posso dizer é o seguinte. Eu vou escrever aqui texto livre. Ok? Vou até colocar dentro de um comentário porque assim já não vai aparecer erros. Ok? Então o que acontece aqui é o seguinte. Num sistema de gestão de uma aplicação com base de dados, nós temos vulgarmente aquilo que se designa por um mecanismo de CRUD. Ora, o que é que significa o CRUD? CRUD, que nós vamos colocar agora assim, é o início de cada uma destas palavras. CREATE, READ, UPDATE e DELETE. Ok? Por isso se chama CRUD. Ora, o que é que o CRUD significa na prática? São as quatro operações que nós habitualmente fazemos relativamente a uma base de dados. Isto é, nós criamos registros. Aqui o CREATE transformado na linguagem SQL será mais ou menos o INSERT. Ok? E nós depois vamos ver isto aqui com muita calma. O READ será o SELECT. O UPDATE é mesmo o UPDATE. E o DELETE é mesmo o DELETE. Ok? E portanto nós não temos aqui o INSUD, mas sim temos o CRUD. CREATE, READ, UPDATE e DELETE. Quando vocês verem a expressão CRUD, estamos-nos a referir exatamente às funções mais tradicionais de uma base de dados, ou das operações que nós fazemos com uma base de dados. Ora, o EXECUTE QUERY, executar uma QUERY, significa, apenas no sistema do CRUD, significa este R que ali está, o READ. Ok? Portanto, nós utilizamos, vamos utilizar, aliás, este método que aqui está, quando nós queremos ler informações da base de dados. Por seu turno, este que aqui está, é o que diz respeito ao C, ao U e ao D. Isto é, este nonquery, isto é, é um método que não obtém dados, vai apenas inserir, ou vai operar sobre a base de dados, esta função serve simultaneamente para inserir, editar ou atualizar, e eliminar registros. Serve também para nós podermos criar tabelas, apagar tabelas na nossa base de dados, etc. Portanto, esta para ler, esta para escrever. Esta aqui é um caso especial que nós podemos utilizar, e que tem a ver com uma funcionalidade das bases de dados, que é a possibilidade de nós termos uma coluna, onde temos normalmente uma chave primária, e eu estou a falar chinês normalmente para muitos de vós, mas nós depois iremos desmontar tudo isto, onde nós podemos, a determinada altura, fazer um reset a um mecanismo que é uma atribuição automática do número seguinte, ok? Isto é, dentro de uma tabela, onde nós temos uma chave primária com valores únicos, a determinada altura, nós podemos ter a necessidade de fazer, de resetar, esse auto-incremento, isto é, a atribuição automática por parte do sistema de o número seguinte na sequência de números, e nós podemos utilizar aqui este método. Bom, se nós formos olhar aqui muito rapidamente, e isto é apenas de uma forma superficial, depois eu irei explicar aqui melhor, o que nós vamos encontrar, por exemplo, nesta função, ou neste método que aqui está, da execução da query, são, na prática, duas coisas que se complementam. Eu posso utilizar esta função de duas formas. Ela vai servir sempre para ler, mas eu posso utilizá-la com uma simples query, ok? Com uma simples query. Isto é, utilizar, ok, coloco uma query, olha, vai buscar a base de dados e isto, ponto. Mas, opcionalmente, eu posso definir aquilo que são os parâmetros da minha query. E os parâmetros é algo que é extremamente importante, principalmente por questões de segurança para impedir aquilo que é vulgarmente designado por SQL Injection. E nós iremos falar sobre isto. Não se assustem com tudo aquilo que eu estou a dizer e eu não vou partir do princípio que vocês já sabem isto tudo. Não. Quando nós estivermos a utilizar estes mecanismos, nós iremos falar sobre eles. Obviamente, eu não vou estar aqui a explicar o que é o ATTR Persistent, etc. Não interessa estarmos a explorar isso. O que interessa é dizer que nós vamos poder chamar a execução deste método. Ele vai estabelecer a ligação com os dados que nós vamos colocar aqui que serão os dados do configa. E para isso nós já vamos fazer a alteração mesmo no final deste vídeo. Vai ser muito rápido. E aqui vamos ter a ligação a ser feita. Vamos depois executar aqui a query, etc. Se ela tiver parâmetros executa de uma determinada forma. Caso contrário, ela executa de outra. O sistema e depois fecha a ligação, obviamente. Portanto, faz a abertura, leitura e fecho da ligação. E depois devolve os resultados que forem obtidos da nossa query. No caso concreto aqui, desta non-query, ela não vai devolver rigorosamente nada. E cá está, eu deixo sempre os meus comentários. Este é tipicamente para usar com a instrução select do SQL e aqui para utilizar maioritariamente com o insert, o update e o delete. E neste caso estabelece a ligação, faz aqui a execução com o begin transaction, tem também um rollback, isto é, se acontecer alguma circunstância inesperada, as alterações à base de dados não são feitas, ok? Há aqui um retrocesso, mas ela faz isto tudo de forma automática. Se tiver parâmetros executa de uma forma, se não tiver parâmetros não executa de outra forma. neste caso fecha a ligação e não devolve nada porque esta função serve apenas para inserir, atualizar e apagar. Não vai buscar informação como esta anterior. E finalmente esta daqui é muito simplesmente o seguinte, estabelece a ligação, faz um reset ao tal sistema de autoincremento que nós depois iremos ver aqui como funciona e depois fecha a ligação. É tão simples como isso, ok? Eu peço desculpa pelo chinês todo que eu aqui falei, vamos apenas terminar este vídeo fazendo o seguinte, vamos definir estes valores corretamente aqui no config. Eu vou parar o vídeo e vou regressar quando esta alteração estiver feita porque vocês também não vão ter o que fazer porque podem descarregar o código a partir do guitar. Ok, e demorou-me apenas dois minutos de tanto a fazer então esta alteração e foi para vocês não estarem aqui a acompanhar tudo isto. O que eu fiz então foi colocar o seguinte, aqui eu tenho então o meu return nas minhas configurações que nós obviamente como desenvolvedores depois teremos que no momento de colocarmos isto no servidor teremos que ir aqui definir dentro destes espaços quais são os valores corretos e depois nós iremos ver já nos próximos vídeos no caso concreto aqui do desenvolvimento local o que é que nós vamos ter que colocar em cada um destes espaços mas teremos então um bd host que normalmente será local host aqui já vai poder ficar assim depois vamos ter o nome da nossa base de dados o char set eu aqui coloquei no local errado vamos aqui compor o char set é um mecanismo que eu coloquei aqui que normalmente coloco embora pudesse colocá-lo de forma literal portanto é um mecanismo que nos vai permitir definir como é que os nossos caracteres são codificados dentro da base de dados não nos interessa sequer saber como é que isso funciona está aqui definido e depois o bd username e a password é as credenciais do utilizador que tem permissões para aceder à base de dados portanto estas são as variáveis da bd ok nós depois podemos aqui obviamente acrescentar também as variáveis que nós vamos ter necessidade de utilizar do email e depois iremos aqui defini-las a seu tempo na minha classe o que é que eu fiz em cada uma das funções neste caso no execute query eu coloquei então a importação do array que aqui está para o interior aqui de config e depois fui colocar aqui o config no bd host char set etc 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 e o username e o password fiz exatamente o mesmo também para os restantes dois métodos ok e portanto neste momento a menos que aconteça aqui alguma circunstância que me tenha ultrapassado e se acontecer eu peço desculpa mas nós iremos a corrigi-la na sua devida altura nós temos o nosso sistema preparado para comunicar com base de dados no entanto nós não temos ainda sequer uma base de dados criada e muito menos temos uma estrutura para podermos começar por exemplo a desenvolver o sistema de gestão de acessos é isso que nós vamos começar a fazer no próximo vídeo no próximo vídeo Obrigado.